Música O passeio de hoje é em um lugar bastante conhecido pelos mineiros e muito famoso mundialmente. Estamos falando do Mercado Central de Belo Horizonte, localizado no centro da cidade, mais precisamente na Avenida Augusto de Lima. A história do mercado começou quase junto com a de Belo Horizonte, assim que a cidade ficou pronta, as pessoas precisavam de um ponto de abastecimento. Então foi decretada a construção pelo prefeito da época de um mercado para esse fim. Em 1900 nasceu o Mercado Municipal, mas não ficava aqui nesse espaço onde nós estamos hoje não. Até 1929 eles se encontravam onde hoje é a rodoviária de Belo Horizonte. E por conta do crescimento e da necessidade, a prefeitura da época resolveu reunir as feiras da Praça da Estação e da Praça da Atual Rodoviária, aqui nesse espaço, com 14 mil metros quadrados. Desde então, desde a sua criação até 1964, aqui era um mercado municipal. A prefeitura era a gestora do espaço, decidiu que não era do seu interesse mais manter o mercado, que isso poderia ser, poderia passar para a iniciativa privada. E levou então o mercado em asta pública, a um leilão. Então os comerciantes da época fizeram uma cooperativa e compraram o mercado. Desde 1964, o nome passou para Mercado Central, mas não foi tão fácil assim não. Os comerciantes tiveram algumas dificuldades. A licitação, ela exigia contrapartidas de quem vencesse. Naquela época não tinha piso e não era cercado, não tinha teto. Então os comerciantes tiveram que continuar funcionando, trabalhando, sustentando suas famílias e fazer toda uma obra de infraestrutura e construir esse galpão que a gente conhece aqui hoje. Em janeiro de 2016, nós tivemos a grata surpresa e ficamos muito felizes em receber um título. Uma revista de bordo de uma grande companhia aérea elegeu os 10 melhores mercados do mundo. E nós ficamos em terceiro lugar. O Mercado Central tem uma visibilidade tão grande no mundo todo que vários embaixadores já visitaram o local. E teve um que até deixou uma carta que está estampada na parede da sala do presidente. É do embaixador dos Estados Unidos que ressalta um dos comerciantes locais, o seu Aguiar. Ao ler essa carta eu fiquei extremamente curiosa e estou aqui rodando pelo Mercado Central para poder achar essa lojinha do Rei do Berrante, para poder conversar com o seu Aguiar, que ele tem 92 anos e está aqui desde 1957. Não é isso, seu Aguiar? Em 1957 eu entrei no mercado. E o senhor então pegou o antigo mercado, né? Antes dessa obra toda. O mercado era as barraquinhas tudo de lona, tudo caindo. O caminhão entrava lá na frente, saía aí, põe as caixas, a mercadoria toda no chão. Aqui era o mercado, as barracas de lona, tudo caindo. Era uma coisa feia. E agora depois da reforma, que o senhor acompanhou a reforma toda, né? Melhorou demais? Não, melhorou mil por cento, né? A coisa até, é até um dos melhores mercados. E o mercado é uma coisa maravilhosa, em vista do que ele era. Virou um príncipe, né? O mercado. Hoje é um mercado, um dos melhores mercados, né? E o senhor com 92 anos, seu Aguiar, ainda está aqui vendendo os berrantes? Trabalhando, comprando e vendendo. E com uma coisa, chego no mercado todos os dias, sete, sete, dez, sete e meia, largo as seis horas, com 92 anos de idade. Não falho um dia de serviço, trabalhando. A loja é de berrantes, né? Eu estou vendo aqui, vou pegar esse aqui, por exemplo. O senhor vai saber me ensinar, como é que fala? É tocar o berrante? Bater o berrante. Como é que é? O senhor sabe bater o berrante? É, bater o berrante, você vai pôr ele na boca e fazer assim, ó. É como se estivesse cuspindo, então. Você quer soprar? Eu não, eu quero que o senhor sopre. Mas esse daqui não, esse daqui não. Qual? Então vou escolher um, então. O berrante melhor. Ai, descansou, cansou. Esse não tá bom, não tá ruim, vamos pegar um outro. Ele vai pegar outro, gente. Agora eu acho que até eu vou tentar, porque o seu aguiar, com 92 anos, consegue bater, né? Bater berrante. E isso que ele falou que tá com o marcapasso. Eu vou ter que tentar também. É só soprar? Sim. Vai devagar. Seu aguiar, o senhor tá de parabéns. Eu com 25 anos, o senhor com 92, ó. Também encontramos outros comerciantes que estão há algumas décadas no mercado. O seu Antônio Procópio é um deles. Tem uma loja de frutas desde 1954. E, orgulhoso, ele viu e fez parte da história. Isso é minha vida. Eu sinto muito feliz de ter essa lojinha no mercado. Porque eu criei minha família e vivo disso aqui. E já que partimos agora para as delícias, o mercado tem os principais ingredientes típicos da culinária mineira. Quando a gente fala da gastronomia mineira, a gente lembra de quê? Queijo. E é por isso que nós viemos aqui na loja da Dona Zelinha, que também tá aqui há muitos anos, né, Dona Zelinha? Sim. Tem 60 anos. 60 anos, sempre mexendo com queijo, goiabada, doce de leite. Goiabada, doce de leite. Várias coisas, né? Tem palmito, tem porvilho também. E, Dona Zelinha, conta aqui um pouquinho pra gente. Já que tem tantas décadas, né, que a senhora tá aqui, faz parte da história do Mercado Central. Como que a senhora se sente fazendo parte aqui do Mercado Central? Ah, eu sinto muito bem. Vem gente de todos os lugares, sabe? Vem gente de Brasília, do exterior, muitos lugares. É do Rio, São Paulo, tem muitos clientes, todos os lugares aqui. O queijo é um dos principais alimentos procurados no Mercado. Por dia, é vendido uma média de 12 toneladas dele. Raja queijo, viu? A Dona Zelinha é muito convidativa. Ela trata o trabalho como se estivesse em casa. Recebe os clientes como amigos. E comigo, não foi diferente. O Mercado Central é hoje um dos principais pontos turísticos da capital mineira. São 1,2 milhões de pessoas que passam por aqui todo mês. Eu sou do Montes Claros. Montes Claros. E já tinha vindo aqui no Mercado Central? Adoro isso aqui. E sempre que você vem aqui em Belo Horizonte, a senhora vem aqui? Não sempre, mas eu gosto muito daqui. O que mais chama a atenção da senhora? Tudo, tudo que é regional. Eu gosto muito de comprar as coisas para a cozinha, acho que é legal. E também, é, laticínio, essas coisas, acho que é bacana. Já foi em bares aqui para poder comer as comidas? Sempre, né? Sempre. O famoso aqui é o fígado congeló, né? Já que o André deu essa dica, fomos atrás de um restaurante e encontramos esse. Elisa, a dona, o herdou do pai. E foi ela quem teve a iniciativa de tomar frente do negócio. Meu pai estava aposentado, estava cansado, aí ele resolveu. Aí eu peguei e falei, ah, eu vou ficar lá. E falou, você é doida, lá não é lugar de mulher. Eu falei, onde você tem uma mulher, dá um jeitinho. Os clientes concordam. O melhor do mercado central é o fígado congeló. Esse não pode perder, não. É bom até mandar parar. E ela nos conta o segredo do sucesso. Muita gente chega e fala assim, ah, não gosto de fígado nem congeló. Aí come, fala assim, mas por que o fígado daqui é diferente? O fígado daqui não é amargo, o fígado daqui... Aí eu brinco e falo assim, porque tem amor. Eu sou uma das pessoas que eu viro o nariz para fígado. E giló, então? Experimenta que você vai gostar. Todo mundo fica falando, ah, Risa, você vê nas suas reportagens, você só come, não sei o quê. Agora eu estou aqui no mercado e a Loura, a Elisa, né? Ela falou que eu tenho que experimentar isso aqui, ó, gente. Fígado congeló. Só que tem muita gente que fala que é muito gostoso. Eu não sou muito fã, não. Mas eu vou ter que experimentar, né? Já que é o prato que mais sai aqui do bar, aqui do mercado central, todo mundo falava no mercado central comer fígado congeló. Eu nunca vim comer fígado congeló. Primeira vez, ó. É, não é ruim não, até que é bom, é bom mesmo. Ela tem razão. Ela tem razão, é gostoso. Tá provado, é uma coisa que eu não sou muito fã. Eu até fui proibida, antes de comer aqui, de fazer cara feia. Mas não vou fazer cara feia porque eu gostei. Gostei. Aí vou até comer mais. Eu não sou muito fã. Eu não sou muito fã. Eu não sou muito fã.